Música Mas a gente viu o teu rapaz com a sua camisa hoje O maior sucesso em Tecno Melodinho Eu tenho sorte aqui Música 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 Não puvalou, tomara jovem Agora eu vou, não puvalou, não puvalou, tomara jovem Agora eu vou no búfalo, no búfalo do Marajó Vem tremendo, vem tremendo, vem tremendo devagar Vem tremendo, vem tremendo que o Badala vai tocar Agora você Josias vai fazer todo mundo Vem tremendo, vem tremendo, vem tremendo, vem tremendo devagar